A gente vai falar, presidente. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de me solidarizar, são 12 professores, me corrija se eu estou errado, o vereador Lucas, que se contaminaram, então, tanto a eles como a nossa colega Marisol, desejo uma melhora rápida. Eu queria só chamar a atenção para que a gente não comece a questionar o Volta às Aulas como sendo centro de contaminação. Nós temos aí, em 10 dias, que as aulas voltaram. Ontem eu fiz uma pesquisa junto ao gabinete, e a gente tem mais de 3 mil professores na rede municipal de ensino, vereadora Tati. Desses, 12 estão contaminados. Isso, pasmem, representa 0,004% do quadro funcional. Quando a gente olha o número de infectados na nossa cidade, aí entra um motorista de ônibus, vereadores, cobradores, entra o pessoal que trabalha no comércio. Nós temos, neste momento, 1.895 casos, vereador Cadori. Isso representa, pasmem, 0,004%. Ou seja, aulas não representam maior contaminação. Então, a gente não pode aceitar, vereador Lucas, que seja impresso esse discurso aqui, o senhor me desculpe, que escolas abertas vão aumentar a contaminação, porque isso, inclusive, a Fiocruz, tão mencionada nessa casa, divulgou uma pesquisa há dois dias atrás, dizendo, crianças têm baixa taxa de transmissão de Covid. Aponta a Fiocruz. E nós somos adultos aqui, sabemos que, inclusive, tem vereador, a vereadora Estela, que ficou em casa durante 30 dias e se contaminou. Se contaminou, estava de resguardo, a gente sabe que ela não saía. Se contaminou, então, culpar as escolas? Me desculpa, eu não acho que é correto. Então, a gente tem um caso aqui dentro dessa casa que mostra. A vereadora não vinha na sessão, ficou 30 dias em casa para não ter contaminação. Aí vamos culpar que é porque as aulas voltaram? Acho que não é por aí. Sobre vacinas, vereador Filipe, 99,9% das vezes eu gosto de concordar com o senhor, e hoje, infelizmente, eu vou discordar, mas só de um pedacinho. Quando o senhor diz que tem que respeitar a questão do que o eleito decidiu. Bom, o ministro Dias Toffoli, a qual eu não nutro nenhum tipo de apreço, decidiu que tem que se manter o sistema que foi decidido com o governo federal. E aí a gente tem que respeitar, porque ele também foi eleito. Se a gente concorda ou discorda, bom, daí é um outro assunto. Eu só queria lembrar que nós estamos na nossa cidade, vereadora Tati, com 35 anos ou mais de comorbidades. Ou seja, não só professores, como motoristas de ônibus, caixas de supermercado, todos que têm comorbidades ou mais de 60 anos já foram vacinados. E o próximo grupo, para que não esteja se fazendo politicagem com os professores, que eu abomino esse tipo de coisa, vai ser o dos professores. É o próximo, é aqui na frente, ali. Virando a curva, é o dos professores. Então isso vai acontecer, eu acredito, semana que vem, mas tardar daqui a 10 dias. Deveria ser antes? Bom, a gente pode discutir, a escola é mais perigosa do que um cobrador de ônibus. Eu, até hoje, não vi ninguém aqui defender um motorista de ônibus. Uma parte, vereador. Eu não consigo entender por que se tem esse tipo de seleção. Todos são importantes. E eu concordo que, primeiro, deveriam ter sido vacinados, sim, os com comorbidades e os mais idosos. E agora nós vamos para as classes... Você não pode separar as pessoas por profissão. Todos somos iguais. Todos, todos. Então eu defendo que se mantenha o que foi pré-estabelecido. Eu discordo, por exemplo, do grupo de apenados, por mim poderia ser o último grupo, mas infelizmente também está nesse próximo grupo, junto com os professores que serão vacinados. Faço a parte, vereador Bressan. Eu só gostaria, vereador, de restabelecer aqui a verdade. Acho que está ruim aqui. Posso trocar aqui. Eu gostaria só, vereador Marcon, de a gente poder restabelecer a verdade dentro desse plenário. Na fala do vereador Lucas, eu escutei que ele disse que se quer ir fechar a escola... Não, a escola Arnaldo Balveço está fechada, sim. Tá? Então vamos deixar claro que foi fechada. Estão buscando os ativos ou quem está fechada. Está fechada. Faço uma declaração de líder. E deixar outra situação que a gente precisa deixar aqui a verdade para que as pessoas em casa não escutem uma coisa e falem outra. A secretária vem todos os meses, todos os finais de mês, e o senhor faz parte da comissão. Eu sei que o senhor participou, mas estou dizendo e lhe colocando a verdade. E para os outros vereadores que talvez não participaram, que participem. A reunião sempre é aberta, que ela participa das reuniões da comissão todos os meses. Então vou deixar aqui só registrado o que ela faz. E vou dizer uma situação também, vereador Marcon. Quando um médico é infectado e acaba sendo contaminado no hospital, tu não fecha o hospital. Então não é questão fechar a escola. Então não parar com o discursinho. fechar a escola. Não é assim. Eu concordo que tem que buscar as providências legais o quanto antes. Tem que se unir. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, buscar resolver o quanto antes tiver que ir lá. E tem que ir, é óbvio. 12 pessoas é bastante. Isso eu concordo. Agora não fazer essas comparações aí que talvez tu esteja jogando ali para a torcida. Tem que fazer uma comparação do que é. Se o médico, e o senhor citou o médico, ele vai no hospital e é contaminado, eles não vão lá fechar o hospital. Talvez, e não tenho certeza disso, mas muitas vezes, por que ele não foi infectado fora? Quem disse que ele não foi em um evento ou em um futebol, que seja, ou em uma festa em família, vamos dizer assim? Então não é culpar, senhor, diretamente, a escola aconteceu, vamos fechar. Então vamos fechar todas. As aulas presidenciais têm que voltar. O senhor foi bem na questão, o vereador Marcon. O senhor foi, disse que é uma baixa contaminação, muito, é muito insignificativa. e a gente tem que cuidar dessas questões do que fala aqui dentro do plenário. Eu concordo, tem que buscar os responsáveis, tem que cuidar, tem que curar, tem que tratar, tudo isso. A gente foi a Chapecó e aqui os vereadores que participaram já, mediante essa situação, que a vacina a gente sabe que não tem, o senhor acabou de relatar, é o próximo, é logo ali depois da curva, exatamente, é logo ali. E aí estão querendo uma vida ser mais importante do que a outra. Isso não, todo mundo é igual. e aí a gente foi a Chapecó para tentar buscar uma medicação. Não é que vai, ninguém disse aqui que é milagrosa, mas que talvez, se medicando, possa que essa pessoa não vá ocupar um leite do hospital. E aí a gente foi atrás, foi buscar, mas aqui todo mundo é contra tudo. Muito obrigado, vereador. Questão de ordem, então o novo está em declaração de líder em discussão do requerimento 46-2021. Obrigado, senhor presidente. A gente passa a parte ao vereador, peço a parte ao vereador Camiles agora. Obrigado, Marco. Ninguém conhece a Escola Arnaldo Balvé que nem eu conheço. Trabalho há mais de 25 anos para a Escola Arnaldo Balvé e tenho um carinho muito grande. agora eu e o meu assessor Arnaldo estivemos na Unidade Básica Santa Lúcia ontem pela manhã. O pânico, o desespero das professoras e recebendo, eu fui cumprimentar as professoras, todo mundo corriam porque elas estavam contaminadas. Me deu um susto. Eu nunca tive assim, trabalhei na saúde há muitos anos e nunca vi essa situação. e dando positivo às professoras. Então, elas estão preocupadas, a gente, a nossa comunidade está preocupada. Eu pensei muito em votar sim ou não, vou votar sim, pela preocupação que eu estou tendo pelos professores. Eu tenho um carinho muito grande pelos professores, o Marco, e toda a nossa comunidade. E foi feito todos os protocolos de segurança na escola, tudo, eu entrei na escola, vi, mas assim, a minha preocupação é os professores que saem do Arnaldo Balvé e vão para outras escolas ou de outras escolas para o Arnaldo Balvé. Se tivesse sido feito isso há tempos atrás, uma investigação epidemiológica, como estão tentando fazer agora, nós não teríamos essa epidemia. Obrigado, Marco. Obrigado, vereador Camille. Sua parte, vereadora Marisol. Obrigada, vereador Marcon. Só algumas questões que eu acho que são importantes a gente acrescentar aqui, o vereador Bressan falou sobre essa questão de que inicialmente, do que o vereador Lucas falou, que inicialmente a secretária tinha dito para não fechar, bom, inicialmente se sabiam até de que eram menos casos e foram suspensas por motivos óbvios, 12, a gente se, estamos todos, estou nessa mesma situação, nesse momento, a gente sabe do quanto isso nos afeta, a saúde, não só física, mas também a questão psicológica mesmo nesse sentido, então estamos todos juntos. É importante que a gente diga que a partir do momento em que houve essa oficialização dos 12 casos, as aulas foram suspensas, talvez a gente fale aqui sem muita informação e isso não vem num pedido de informação, isso é muito mais fácil fazer uma ligação, um contato direto, mas a gente precisa saber que os professores, como disse o vereador Camilles agora, e essa é obviamente uma preocupação, muitos compartilham, em várias escolas, esses professores foram liberados das outras escolas a essa informação de que quem trabalha no Arnaldo Balvé também não deva comparecer em outra escola, existe a questão da busca ativa, é importante que a gente não fale aqui como se não houvesse essas informações, primeiro também um detalhe importante, muitas vezes a informação acaba chegando primeiro para um vereador ou primeiro para a imprensa, então essas informações que são tão importantes, elas cheguem oficialmente a quem deve, porque a Secretaria Municipal de Educação, o vereador Marcon e a Vigilância Sanitária elas têm um contato direto de casos suspeitos, de controle, de monitoramento, porque quando a gente fala aqui, a gente às vezes parece que trata assim que há dois lados, parece que a Secretaria Municipal de Educação está achando bom, boa essa situação do jeito que ela está, é claro que não, estamos todos do mesmo lado, pensando da mesma forma e querendo construir, quando a gente falou do contexto muito propício, é um contexto muito propício para a gente construir e não para ficar criando mais problemas, os diretores das escolas quantas vezes já nos reclamaram que é horrível, às vezes tu tem um monte de trabalho para fazer e alguém te pede para te ficar preenchendo o formulário, respondendo questionamentos, fazendo não sei o que, quando é algo que, na verdade, se o pai, se a SMED, se o vereador fosse lá conversar presencialmente, seria muito mais simples, é isso que a gente está fazendo, esse é o meu entendimento, eu sou a favor absolutamente da educação, muito, a vacinação dos professores, nós trouxemos essa discussão, fizemos uma moção de apoio aqui ao governo do Estado que já estava lutando por isso, então, eu não entendo e não vou permitir que as pessoas queiram fazer isso ser diferente, eu só acho que a gente tem formas muito mais eficazes do que ficar tentando atrapalhar, atravancar, obstaculizar o trabalho de quem precisa trabalhar ainda mais em uma situação como essa. Obrigada, vereador Marisol. Obrigado, obrigado, vereadora Marisol. Eu queria, para concluir, então, os professores já estão fazendo um sacrifício, como todos os outros trabalhadores, então, eu acho que também passou da hora de a gente terminar com esses 25%, vereadora Tati, eu acho que o governo do Estado tem que, nos seus novos protocolos que devem surgir na sexta-feira, liberar mais trabalhadores, porque não dá para a Prefeitura continuar com 25%, os vereadores estão com 100%, motorista de ônibus 100%, professor 100%, caixa de supermercado 100%, aí, funcionário público daqui da Prefeitura não pode trabalhar, tem que ser 25%, poxa, acho que passou do horário, né? E só a parte, vereadora Denise. Bom, vereadora Marcon, primeiro, só dizer que não é todos os setores que estão em 25%, né? Tem vários setores 100% do serviço público. Bom, sobre a questão do pedido de informações aqui, eu queria ter a segurança, e as informações, inclusive, que a base do governo tem, porque aqui, tanto a vereadora Marisol, a vereadora Tatiane falam, que é muito mais fácil, liga, não sei o quê, busca resposta. Bom, é fácil para vocês, para nós não é. Eu tive reunida com o secretário Soletti no dia 23 de abril, até hoje, eu não tive um retorno das demandas que eu discuti com ele naquela ocasião. Isso quer dizer o quê? Então, não venha aqui me dizer, discute de manhã com o secretário e o secretário faz pedido de informação. e a gente não tem resposta, a gente não tem retorno. Vai fazer um mês que eu estive com o secretário de obras, levei várias demandas e não tive um retorno, nem retorno de mensagem, nem retorno de ligação, eu não tive um retorno. Então, assim, se é para receber a gente, para ter álibi, para os vereadores ficarem dizendo, recebe os vereadores e depois não, ainda protocolo pedido de informações, protocolo sim, porque nós não temos respostas. então, eu não sou vereadora de situação, só que eu sou vereadora tão eleita quanto vocês e eu tenho o direito de fazer pedido de informação e se tem alguém aqui que está atrapalhando o nosso exercício de fiscalizar e de trabalhar, de fato, aqui são os vereadores que votam o contrário a pedido de informação, porque esta é uma função dos vereadores. É inadmissível que nessa cidade qualquer cidadão possa protocolar um pedido de informação pelo sistema e tenha o direito de ser respondido e os vereadores sejam privados de fazer pedido de informações. Esta é a Câmara que o governo Adilói está construindo, porque é uma orientação de governo. Eu estou aqui na Câmara a várias legislaturas, o governo Sartori não tinha essa postura, o governo Alceu não tinha essa postura e o governo Daniel não tinha essa postura, nem o prefeito Flávio Cassini tinha essa postura. Agora, este governo tem essa conduta. Lamentável. Obrigado, vereadora Denise. Só para concluir, a Secretaria de Obras é uma que está só com 25%, então cabe a nós talvez lutar para que, já que todos somos iguais, todos trabalhem de forma igual também, não selecionando alguns trabalhadores para alguns poder ficar em casa enquanto outros trabalham. Obrigado, senhor presidente.